A Bela Catarina reabriu, ufa, nós estávamos tão curiosos, Milton, que bom, e a loja ficou bem mais clean, né? Tudo bom? Tudo bem, e você? A proposta foi essa mesmo, né? Deixar a loja mais conceitual, com menos produtos, com produtos diferenciados. Hoje a gente trabalha com a Sacaro, como sempre trabalhou, mas a gente está dando uma ênfase muito maior, né? Porque a Sacaro está ganhando uma importância muito maior que ela já tinha no mercado, fez 65 anos agora, e sempre foi o grande produto nosso. Então hoje a loja está, basicamente, quase que uma loja Sacaro, dentro dos novos conceitos. Nós aproveitamos para fazer uma renovação na estrutura do prédio, né? Foi todo refeito, preservando as características antigas que esse imóvel tem. E aí, depois de uma longa temporada de chuvas, está com o showroom 100% renovado, todos os produtos são novos, todos os lançamentos, tá? Então vale a pena a pessoa vir aqui e conferir. Todos os lançamentos que a Sacaro estão expostos, produtos inovadores, premiados, produtos de designs. E está fácil hoje a pessoa ver. Nós tínhamos até então uma loja com muito mais produtos, ficava um pouco mais difícil as pessoas perceberem. Hoje os produtos estão valorizados. Eu acho que essa ambientação que foi feita dentro desse novo conceito ficou muito bacana. Justamente por isso, você valoriza muito mais a peça. E se você quiser vir e quiser, por exemplo, trocar um tecido, ou pegar uma outra cor de madeira, tudo é possível, né, Milton? Vocês também trabalham com os catálogos. É cada vez mais, nós estamos trabalhando com um público bem diferenciado, bem focado, e muito importante a participação dos profissionais. Então, o nosso cliente, na grande maioria, vem acompanhado com um profissional. Então, na verdade, a loja é uma exposição, um showroom, né? Cada vez mais se vende menos produto exposto. Então, é um mostruário mesmo. Então, não precisa nós termos todos os produtos na loja. O objetivo desse novo conceito de loja é justamente isso, mostrar o produto, para a pessoa perceber a qualidade, o design, a diferenciação que ele tem, os apelos diferenciais, se baseia nesse para comprar o seu, tá? Escolhendo o tecido, escolhendo a madeira que ele quer, o acabamento. Então, até por isso, né? Hoje é uma loja exposição, né? Um showroom. Um colírio para os olhos, né? Claro que todos os produtos da loja também estão à venda, para a pessoa que precisa de imediato, quer a entrega já, não quer esperar o tempo necessário para a entrega. Os produtos também estão disponíveis. Mas o foco principal é servir como um mostruário, né? E fazer sob encomenda, né? Fazer um produto especial. E nos dias 9 e 10 de dezembro, a Sacaro vai fazer uma ação que eu achei o máximo. Uma ação com um diferencial, com uma importância de responsabilidade social muito bacana. Nós tivemos essa ideia de fazer um bazar aí, para colocar a venda com um apelo diferenciado, os produtos que nós não queremos mais pôr na loja, por ter descontinuado a produção, ou ter eram oito cadeiras, foram vendidas quatro, sobraram outras quatro. Então, esses produtos que, para a loja hoje, nós não queremos colocar, mas servem para muita gente. Então, qual que é a ideia? Nós vamos fazer esse bazar, no dia 9 e 10, com os preços extremamente atrativos. Como assim? Tipo? Tipo, no mínimo, 70% de desconto, 80%. Vai ser numa sexta e num sábado. E nós estamos beneficiando cinco instituições protetoras de animais, do abrigo animal, cão paixão, frada, quaipeca. São cinco instituições parceiras nossas desse evento. E de tudo que for vendido nesses dois dias, nesse bazar, 50% do valor será doado para essas instituições. Então, é uma maneira da gente beneficiar as pessoas para comprar esses produtos, que são disparificados, mas normalmente você tem na sua casa um espaço lá que precisa de uma mesa de centro, precisa de um tapete, precisa de uma cadeira. E, de carona, você beneficia as instituições que fazem um trabalho maravilhoso e são carentes. Então, a forma que a Bela Catarina e a Sacário encontraram, né, da gente fazer uma doação nessa base de troca de parcerias. Então, é importante a gente estar aproveitando aí a abrangência do teu programa para convidar todas as pessoas, dia 9, dia 10. Dia 10 é num sábado, até as 16 horas. Um grande bazar aqui na Frente da Bela Catarina, na Rua 15 de Novembro. E vamos ajudar esses nossos amigos de quatro patas. Mas falando em meio social, também nós queremos a nossa festinha aqui na Bela Catarina, que vai ficar para o ano que vem, porque nós já estamos no final do ano. É, nós só reabrimos a loja agora. Como eu te falei, a obra, como qualquer obra, demorou mais do que deveria. Então, eu acho que agora o foco já não é mais, as pessoas estão mais ocupadas com o Natal, final do ano. É verdade. Então, vamos deixar passar o ano e aí, para o ano que vem, nós vamos fazer uma grande festa de reinauguração desse novo conceito e beneficiar e premiar nossos clientes que têm sido tão fiéis nesses 10 anos. Estar convidado para essa grande festa aí que vai acontecer, provavelmente, depois do Carnaval, que é quando o Brasil retoma as atividades. Mas todos aproveitem já, né? Porque não por ser nossa, mas a loja está belíssima, totalmente diferente. Eu diria que é única nesse formato, com certeza, em Joinville, tá? E sempre com os produtos que a Sacaro coloca, assim, de uma maneira irreparável. O showroom está super diferenciado, está lindo. Venha com o seu arquiteto, venha com o seu designer, com o seu decorador, venha sozinho, venha com o seu marido. As peças de decoração estão lindíssimas. É um passeio que vale a pena. E você sempre vai encontrar uma peça que você sempre sonhou e ainda não realizou. Venha realizar aqui na Bela Catarina. E aproveite, dias 9 e 10 de dezembro, o Super Bazar, com descontos incríveis de mais de 70%. Endereço? Canal 15 de novembro, 1064. Muito fácil, próximo ao centro, ao lado do Cemitério do Imigrante. E com o estacionamento na porta. E com o estacionamento na porta.